DJ Smoke Machine Com tanto desprezo ainda és teimosa em se apaixonar Mesmo sendo um banido, comigo queres continuar Tu sabes que isso não é certo, um dia vou te abandonar Estás feliz, ao lado de um grande mulher Parece não haver melhor, não haver melhor que eu Estás feliz, ao lado de um grande mulher Só pode ser magia Do jeito que me ambas Só pode ser magia Estás feliz por me ter Meu amor, serei todo teu Mas só quando eu puder Bebê, são muitas pra aprender Eu sei que és mulher, respeito o teu ser Mas insistes em querer sofrer Não estou a te prender e vais te arrepender Se continuares a te envolver Estás feliz, ao lado de um grande mulher Parece não haver melhor, não haver melhor que eu Estás feliz, ao lado de um grande mulher Estás feliz, ao lado de um grande mulher Só pode ser magia Do jeito que me ambas Do jeito que me ambas Só pode ser magia Do jeito que me ambas Levanta o meu astral De um jeito bem normal Não há mais ninguém com quem posso dançar Eu vou além, baby, só pra te encontrar Não, não me leve a mal É tão normal, sem fila pra dançar É que eu gostei, baby, desce teu dançar É sensual e muito sedutor É o que eu gostei, baby, desce teu dançar É responsável e muito sedutor Seu corpo junto ao meu Seu corpo junto ao meu Quase eu me sinto seu É uma baby girl E cada toque seu Me leva a respirar A delirar Sem querer parar Vem, encosta mais um pouco Rebola mais Se arrancha sem parar É que eu gostei, baby, desce teu dançar É sensual e muito sedutor É o que eu gostei, baby, desce teu dançar É sensual e muito sedutor Vem, encosta mais um pouco Vem, encosta mais um pouco É sensual e muito sedutor 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 Oh, girl, you ain't never had a man like me Never seen a man like me Oh, tell me if you wanna get to know me Baby, girl You never had a man like me I bet if you'd come with me You would want all of that Oh, girl You never had a man like me I bet if you'd come with me Não está gostar Não está gostar Manera, que me You would want all of that Never been like me Never been like me O cheiro do teu corpo que está a faltar A certeza absoluta no teu olhar Os abraços que me atestas E o que me falta Os teus lábios macios a me beijar Já não sei se é verdade ou estou a sonhar O teu corpo de fada E o que me falta Perdoa-me Perdoa-me Vem e ama-me Tu na minha vida E o que me falta Baby quero te provar Que posso encontrar A maneira de voltar A amar Baby quero te provar Desta vez que vou voltar Vou te dar no meu coração A diferença entre as outras é o teu falar A maneira que me beijas é singular A tua maneira E o que me falta Os teus lábios macios a me beijar Já não sei se é verdade ou estou a sonhar O teu corpo de fada E o que me falta Perdoa-me 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 Tu na minha vida E o que me falta Baby quero te provar Baby quero te provar Desta vez que встречEX jer Volta-me Perdoa-me 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 Adoro toda vez que você diz que ama Adoro teu sorriso quando você canta Adoro ver você deitada na minha cama Fico louco de desejo sempre que te vejo Maluco de vontade de te dar um beijo Perdendo o juízo só pra te fazer feliz Só você tem o poder de me tirar de mim Sabe o jeito adequado de persuadir Te fazer sentir saudade mesmo antes de partir Cada parte do teu corpo é como feito a mão A metade que faltava do meu coração Quero você aqui Te quero demais e você sabe Que cada vez mais eu te desejo Teu beijo me faz sentir vontade De te ter pra mim Te quero demais e você sabe Que cada vez mais eu te desejo Teu beijo me faz sentir vontade De te ter pra mim Só pra mim Só pra mim C4 pergulhou sempre C4 pergulhou sempre C4 pergulhou sempre A coxa da tua mão quando me toca A beleza germina me sofoca Que faz ganhar um beijo na tua boca Emburra-me Às vezes eu gosto de cair no chão Melhor se for contigo na minha mão Isso é bem melhor do que o melhor colchão, baby Take my hand, close your eyes Don't be afraid Because tonight I wanna make sex with you But now I know why Que Dieu t'a fait pour moi Jamais je serai si loin de toi en quoi De te quitter pour l'autre Jamais ça sera de ma faute Si un jour on vient à se quitter Je donnerai le monde pour te toucher Alors touche-moi, touche-moi Baby touch me and I'm a time And now I'll make love with you I wanna make sex with you Sex with you Porque eu sei, é a pena tua, mas eu não me dou conta Aqui o que você vê, é um outro homem É a verdade, meu amor Te vou mostrar que não tens que dudar E que sou sincero Puedes confiar em mim, já não sou o mesmo Por ti amor, por ti amor Eu me moro, eu me moro Oh, perdure em mim, amor Perdure em mim, amor Perdure em mim, perdure em mim This is the regix, come on Bebe Bebe, niżas orçer Bebe Bebe, niżas orçer Vê se eu quero uma mensagem Já estás há muito tempo, baby, fora do bloco Essa distância, martiriza o meu heart Os batimentos do meu coração soletram teu nome E se eu tenho saudade, um salto e eu telefono Mas ligo e ligo e tu não atentes Será que estás a dormir, baby? Eu estou a ficar crazy Já mandei umas 5 SMS Mas o que eu quero mesmo é ouvir a tua free sexy Os meus colegas já estão a ficar preocupados Olho por teu fone enquanto trabalho Nada corre bem porque eu só penso em ti Mas como não pensares? Então não ligas para mim Será que ainda pensas em mim como eu penso em ti? Será que ainda, baby, quis saber de mim? Até quando é que tu vais dar de viagem Porque meus dedos caem em calos e eu estou a mandar mensagem Ainda só uma 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 mensagem Cílula de madame aonde É só no que eu te penso E você diz que não sei É qualquer razão Não me dás nenhum sinal Eu que sou teu Fico sem saber Se tu e eu amanhã vamos fazer amor Amor Uma mensagem Só quero uma mensagem Uma mensagem Só quero uma mensagem Por favor Com saudade Com saudade Amor Canta mais um vez Canta outra vez E deixa a guerra que passa para trás Canta mais um vez Canta outra vez E deixa a guerra que passa para trás Falta de pouco Falta de pouco carinho Canta mais um Canta mais um vez Tenta mais um vez Tenta mais um vez E deixa a guerra que passa para trás E deixa a guerra que passa para trás Tenta mais um vez Mesmo que bobo tem Mas O sangue tá frio e nunca tá controlando A fala de alguma coisa sem pensar A busca da vida e tudo que faz E tu morre sem boca, pode estar E tu realiza um pouquinho a vida E fica sem boca pra aguentar O sangue tem que mudar Amor e boquinha lá Não tem que flama Sa cabeça na pó E como mim foi parvo e nem caocha Se arrependimento tá matava Que estava ali Pra falar com vó E pediu perdão Me pague tá frio e nunca tá controlando A fala de alguma coisa sem pensar De punta da pinha e tudo que faz E tu morre sem boca, pode estar E tu realiza um pouquinho a vida E fica sem boca pra aguentar Sabi mantingki mo dan Pamor o boquinha lá Ué, 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 Ué nalá Ué, Ué nalá Ué Nalá Ué, Ué, Ué nalá Ué, E tu여 Ué Ué, Eu gostei de ficar contigo Mesmo conhecendo a tua história Tinha uma chance pra te dar Quise ignorar minha memória Depois de tudo que fizeste Pensei que tinhas aprendido Eu até acreditei Que tinha ajudado Da primeira vez Depois de tudo que eu te dei Traíste a minha confiança Mas mesmo assim eu perdoei E da segunda vez Eu descobri que era mentira E vi que nunca vais mudar Por isso eu quero que vais embora Eu só te dei amor E tu só causaste dor Pediste por favor E eu não guardei rancor Briguei com meu melhor amigo Que só me alentava do perigo E só Deus sabe o quanto eu estou Arrependido E da primeira vez Depois de tudo que eu te dei Traíste a minha confiança Mas mesmo assim eu perdoei E da segunda vez Eu vi que tudo era mentira E vi que nunca vais mudar Por isso eu quero que vais embora Embora, 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 embora Vai embora, 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 vai embora Joga dentro do club, dá mais a vontade, chega lá na bar, amanhã só só um nicho, não pino um goz, para não refrescar, porque é na bem, que ganha-me, é fla boy, Um grito é chão, 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 é chão. Taraja, taraja, tão crazy, não papo a meio dança, nha, baby, hoje não te está tão quente, soube, dixi, dixi, soube, nha, lady. Taraja, taraja, tão crazy, não papo a meio dança, nha, baby, hoje não te está tão quente, soube, dixi, dixi, soube, nha, lady. Taraja, taraja, cozinha rara, taraja, taraja, mas só me fala, me pego, me esfrega, em minha cara, menospreza, beleza, hoje não para. Taraja, taraja, cozinha rara, taraja, taraja, mas só me fala, me pego, me esfrega, em minha cara, menospreza, beleza, hoje não para. Taraja, 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 cozinha rara, taraja, taraja, mas só me fala, me pego, me esfrega, em minha cara, menospreza, beleza e Entraste bem devagar, de longe a te observar Andar a conjugar, com o teu perfume no ar Teus olhos são fatais, me deixo fora do normal Corpo, louco, fogo, baby, és fenomenal Te vendo a passar, imagino que és o anjo do meu céu Trapeçaste na terra e acho que és que pedi adeus Sem tempo a perder, quero dançar contigo Eu quero Eu acho que tu és a minha medusa, até o que sou e a terceira luz És a minha medusa, até o que sou e a terceira luz Eu acho que tu és a minha medusa, até o que sou e a terceira luz És a minha medusa, até o que sou e a terceira luz Tu és a minha medusa, até o que sou e a terceira luz Momentos lindos de um vizinho, pena que não foram para ti O paraíso eu conheci, sem mesmo chegar lá A tua falsidade, a mentira, assistendo as tuas amigas Só penso desculpas teus pais, eu já era da família Mas isso não bastou pra ti Te emocionaste, e agora? Mas o que você ganhou? Se eu fui muito mais feliz Momentos lindos, só eu vivi, só eu vivi, só eu vivi Mas o que você ganhou? Vou dar para ti ser mais Eu não olho para trás Não mais Não mais Mas o que você ganhou? Mas o que você ganhou? Agora tento de esquecer Você é o que você ganhou? Veja todos os sonhos Viggy Nelo Let's go Eu sempre soube que você é que era amiga da gatuna Dá uma limita da chão, pode ter o chuna Você é aquela que cativa o meu desejo Não quero estar contigo, nem quero o teu beijo Tens um corpo slim fit, parece um modelo Que deixa qualquer homem a ficar boelo Já tua fica bem que eu vou virar um sábio Gosto desse tom vermelho, desse teu lábio Dá uma duas a coisa mais fofa dentro desse boda Menino que eu ganho Se eu e tu estamos bem, tem essas vezes Então é porque estamos na moda Dá Então eu quero o seu Viggo Vem me roçar Me encosta e me apertar Não parece que toca lá Me tarracha, me leva no canto Tipo uma criança que eu vou obedecer Tás a me esfregar de uma forma Que eu já vi que quem vai me matar é você E mais aquilo do que eu imaginava Contigo até hoje eu me casava Desqualidade por isso que eu tive este HD Quem usa a compita e contigo vai perder Tu bem sabes que o meu body sempre foi Danone Se tu fosses chocolate sim, eu estou de Erone É suavidão, se é tipo leite condensado Posso te ter resta, mas nunca fico cansado Papa confirmo, também afirmo Ela me tarrachou, tipo no filme Perdi o ar, tava a sufocar Quando eu reparé, tava empuxado Então quero espar Para jail, 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 Jair, 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 Jair. Agora vem a roçar Jair, enquanto estiver me apertar Eu não vou fazer tocar Isso é B4, baby Doce compadres Mexe devagar, assim quero Que lema está doce, transpiro Encostar, baby, sem medo Minha voz no teu ouvido é segredo Sexy, quente, és dos palopes Miss Universe, tipo Leila Lopes Frente sensual, trazer tribal Fazer-me as fantasias, tipo carnaval Charme, estilo, vai ter flow Estás no meu canal, B4, here we go Apaga, eu não quero a luz de cesa Deixa-me saborear a sua feminista É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance me dar Comigo tu vais brincar É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance me dar Comigo tu vais brincar É melhor não duvidar Tu és linda Ninguém vai contar de amor E você já sabe Não precisa te falar E eu já estou A ficar maluco Você tem mal hábito Você diz assim Ela já me encontrou O meu amor Será que eu Não sinto Nada com o que você faz É melhor não duvidar Sei que isso vai mudar É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance me dar Comigo tu vais brincar É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance me dar Comigo tu vais brincar É melhor não duvidar Este lugar Não é assim que era Vou te fazer mudar Este lugar É assim que eu Me restar a tua Se transpirou Me restar a tua Se eu fiz Me restar a tua Quando eu tento me aproximar de ti Tu dizes que não Que não queres te desiludir Não, não, não Ou quando até mesmo eu te faço sorrir Depois trancas a cara e te afastas de mim Eu nunca conheci ninguém como tu Que com o toque me faz feliz É mais forte que um furacão É mais que atração Só quero que tu estejas aqui Até escrever minha música já tentei Gostas de mim, dizes que não, porque não sei És minha raia, só quero ser teu rei Então deixa eu te amar Te amar, então deixa eu te amar Já tentei em outras procurar Em outras camas deitar Mas meu coração sabe o seu lugar Com outros você fala, ações você cala Não entendo bem Esse amor que você fala Não acho que uma cama não quer o meu bem Oh baby, o meu coração Não vai nada bem Tu dizes gostar de mim Não nego que isso me faz bem Tu dizes que magoei De verdade não sei Mas porque que me sinto só Vou acabar com tudo E o teu amor Guarda para quem merece Estou cansado dessas tuas cantigas Manda mensagem para as tuas amigas Não me ligarem mais Para falar de ti Estou cansado dessas tuas mensagens Número privado, baby, para de bobagens Agora arranja alguém Para cuidar de ti Eu não vou negar Que me sinto mal Ficar sem ti Mas baby, alto lá Você quis acabar e ficou assim Estás já arrependida Não tem mais volta para ti Não tem como voltar Porque agora é o nosso fim Vou acabar Com esse amor Vou acabar Que me causar dor Vou acabar Com esse amor Vou acabar Vou acabar Com esse amor Vou acabar Que me causar dor Vou acabar Com esse amor Vou acabar Tudo que eu queria era sorrir de novo Mas vi isso tudo a acabar Difícil lembrar agora Porque o coração chora Mas nada mais vai me fazer voltar Toda fantasia Tudo que eu queria Você estragou Oh, 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 oh Ah Ah Yeah Half Ass Burn that music Music It's like God, Pokemon Ha, 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 ha Logo que eu já lhe fazemos sinais Cria a pantalha aperta o pão cumprimentar E finge me cacumir, me dar sofrador Passa a minha bebida, problema a banca pôr E a gente levanta também na minha direção E a provocante e que põe na confusão Coça em vida, papá, quanto maior de vida Canto não contestava, neném al lado de família atribuída Não, já já não me ajudou, as horas escuram É considero que entre fita o tempo Monday, постоянно Obrigado e com certeza Sim, o melhor já já não me ajudou, as horas escuram É considero que entre fita o tempo Monday,目前 Ei, de onde tu vens que eu Eu só quero saber Sensore bem baixinho Só pra mim Venha me beijar Eu sei que gostas Quando te pego de jeito Baby Esta noite tu vais me conhecer Esta noite não vais te arrepender Tu precisas de mim Acredite em mim Hoje serás a minha Minha number one Serás o meu amor Baby girl Serás my number one Serás o meu amor Yeah Baby girl Serás my number one Não tenha medo em encostar Ninguém nos está a olhar Beija minha boca Faz assim, tá bom, vai Eu tiro tua roupa Sei que tu gostas Quando te ponho no ponto Baby Esta noite tu vais me conhecer Esta noite não vais te arrepender Tu precisas de mim Girl, e eu me diga Hoje serás a minha Number one Serás o meu amor Serás o meu amor Baby Serás o meu amor Não sei como é que aconteceu E nem quero saber Mas nunca me apaixonei Assim, meu coração mais forte bateu Por ti E nem deu pra perceber Que eu ia sofrer Passo toda noite a pensar Dia inteiro a planejar Na maneira de uma próxima De ti Cada minuto eu sempre ter É muito tempo pra sofrer Sem ti não tenho mais motivo pra viver aqui Esta situação Me deixa com o coração na mão E pouco a pouco está me a consumir É tanta solidão Que ocupou meu coração E ainda acabará pra me destruir Eu me apaixonei pelo teu olhar De manhã que eu me apaixonei Assim Eu me apaixonei pelo meu coração na mão Eu me apaixonei pelo meu coração na mão Eu quero ser o teu papim Papim, papim E tu serás a minha maminha Maminha, maminha Eu quero ser o teu papim Papi, papim E tu serás a minha mami, mami, mami Sou louco sim, do meu jeito, jeito louco de te amar Se discutimos, passo o tempo a pensar em ti É para ti que eu vivo sem ti Acaba o meu mundo, eu quero ser o teu papi Oh baby, love me, deixa eu entrar no teu coração No teu coração Eu quero ser o teu papi, papi, papi E tu serás a minha mami, mami, mami Eu quero ser o teu papi, papi, papi E tu serás a minha mami, mami, mami E tu serás a minha mami, 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 mami Sou louco sim, sou louco sim, sou louco sim Eu não vou jurar, você pode até deixar Eu não vou jurar, baby Queres que eu chore, vais te enganar? Queres que eu caia, é melhor esperar Eu sou bem homem, não me faz coitar Espera só um pouco, quero provar Acontei tanto, mais tanto tempo Quantos feri, eu já nem me lembro Você tem sol, eu tenho mara Você tem calma, eu tenho chama Você me deixa eu te imploro Você me cuia bem, eu que gosto Baby, eu não aguento quando estou só Baby, eu não aguento quando estou só Vídeo Que não for jura, você pode até deixar 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 Que não for jura Comenta-se o seu próprio Internacional Cientista Babaco Se você não tem mim, não tô a aguentar Fazes pouco de mim, é melhor parar Sou mais um bocadinho, eu não vou te entrar Vou pegar nesse bumbum, não vais reclamar Até vais gostar Vou levar-te pro privado, vou te mostrar Um no topo de gama vai me ajudar Vou ter-te lá no canto, vou te filmar Tu vais gostar, vais me roçar Não gosta, me toca, me abraça Me beija, me arranha, me amassa Me usa, me abusa, me encaixa Agora sim, tá rachado Não gosta, me toca, me abraça Me beija, me arranha, me amassa Me usa, me abusa, me encaixa Agora sim, tá rachado Eu faço a boa vida Eu faço a boa vida Eu faço a boa vida Eu vou pegar, não vai aguentar Eu faço a boa vida Eu faço a boa vida Eu faço a boa vida Lindo conjeito até Tu vai vibrando mais que terramoto Eu sinto invencível ao teu lado Só sou sortudo por ser tão amado Teus carinhos e os teus beijos Baby, acho que eu não mereço Cuidas tão bem de mim Eu dou um mundo pra ficar aqui Farei de tudo pra ficar aqui Eu vou ver o amor que tens mostrado E eu sou muito novo E eu sou muito mais aqui Farei de tudo pra retribuir o amor que tens mostrado Baby É amor perfeito Unicepto Unicepto Amor completo Amor completo Amor completo My baby My baby Não me deixa aqui sozinho Aceito que eu sou o teu panquinho Me pisa Me pisa porque eu sou o teu chinelo Me abusa porque eu sou o teu pequeno Não baza porque eu quero o teu carinho Me usa até parece o teu carrinho O teu carrinho You're my number one Todo mundo sabe que eu sou o teu fan Baby You're my number one Todo mundo sabe que eu sou o teu fan Baby You're my number one Todo mundo sabe que eu sou o teu fan Baby You're my number one Baby You 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 You're my number one Don't be shy You're my number one Baby, you You're my number one Don't be shy Se o meu toque não te agrade Já não vou te tocar Mas me diz o que eu sei Gosto e não gostar Faço tudo à toa Porque eu só quero impressionar Mas me metem louco Não aguento mais Se comigo não tá bom Não me traiçou Mas me falo é Falando é que você gosta que eu peito Mas me falo é Se o meu joel não te revela Falo é só Se não se fuma não aguento E caí Baby, eu não quero ficar sozinha E aí, eu não quero ficar sozinha Alô menina Você me chamou a atenção Prazer de conhecer Meu nome é João E aí, eu não quero ficar sozinha 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 Minha vida tá um dilema, mas o que que eu vou fazer Se casar é um problema, precisamos resolver Chego a casa logo de manhã, pra com a família relaxar E eu pergunto pra minha filha, filha onde foi a mamã? E ela diz que mamã saiu antes da noite, quando o papá saiu E até agora de manhã, mamã não voltou Sei que não é a primeira vez, segunda vez, só a terceira vez Eu não aguentei, quase me envenenei Se eu durmo fora, dormo esbora, quer dizer o que? Se eu janto fora, janto esbora, pra fazer o que? Se eu vou pros copos, também faz, quer desafio o que? Pra competir o que? Pra mim e de você que? Se eu durmo fora, dormo esbora, quer dizer o que? Se eu janto fora, janto esbora, pra fazer o que? Se eu vou pros copos, também faz, quer desafio o que? Pra competir o que? Pra mim e de você que? Pra mim e de você que? Eu te gostou a casa, apesar de tudo Amor é quem nos viu e quem nos vê Ninguém pensou que isso é durar Vamos festejar nosso dia Amor, me amasso Eu vou te amar até morrer Eu nunca vou te largar Mesmo no céu nunca vou te esquecer Dança a sobe Celebra nosso casamento Vou pisar no teu destino Poder puxar na minha gravata Meu senhor tira a foca Ela vai querer mostrar nas amigas Não tem porquê se enervar Amor, tu estás muito linda Amor é, amor é Tu amor é, cara é Deus vai me ensuar Tempo para o trece Me amor é Amor é LOS COMPADRES 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 LOS COMPADRES